Com a ajuda de cães farejadores, a polícia espanhola desarticulou uma rede de traficantes que usava lan houses para mandar o dinheiro da venda de drogas na Espanha para a Colômbia. De acordo com os agentes, foram lavados mais de 30 milhões de euros do narcotráfico. Durante a operação, foram detidas 49 pessoas em três cidades diferentes, incluindo a capital Madrid, e foi apreendido um total de 500 mil euros. O líder da organização criminosa foi preso em casa com 300 mil euros, dois quilos de cocaína e uma pistola. Com as lan houses, os traficantes lavavam uma média de 50 mil euros ao dia.